A ação aconteceu na área do Espigão Costeiro, na região da Península, em São Luís Local de grande circulação de pessoas todos os dias Movimentação que aumenta aos finais de semana Entre as atividades, abordagens aos pedestres Como forma de orientar sobre medidas de precaução para um trânsito mais seguro Material didático foi distribuído A ação teve caráter educativo Nosso objetivo, além de informar sobre a própria legislação de trânsito É falar sobre os perigos, que dirigir sobre efeito de álcool Ele acaba trazendo tanto para quem dirige, quanto para as outras pessoas O enfoque também não é somente no motorista, mas também no passageiro A ação é uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Militar Por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual Houve teste com o uso do etilômetro, de forma educativa, para orientar as pessoas O trabalho repressivo permanece com as barreiras de lei seca Paralelo a essa ação educativa, nós estamos tendo normal a lei seca de hoje Normal Então a gente vem com a parte educativa e tem os colegas que fazem a parte repressiva Aquelas pessoas que não vão pelo amor, inclusive vão pela dor A ação deste domingo ainda faz parte da Semana Nacional de Trânsito Que teve início aqui no Maranhão no dia 17 e segue até o dia 25 deste mês Paralelamente a essa ação, a gente está tendo outras ações Em outros locais da cidade, a gente escolheu no domingo à tarde Um local de grande circulação, que é o Espigão Para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível E trazer mais paz para o nosso trânsito, salvar vidas E aí E aí